Expectativas, tempo disponível e plano de carreira. Esses são apenas alguns dos fatores que precisam ser considerados na hora de decidir começar uma pós-graduação. Também é necessário entender o que se espera daqui um, três ou cinco anos. Você sonha em trabalhar numa multinacional ou em empreender? Se já tem um negócio próprio, espera qual crescimento para a sua empresa? Você tem a intenção de ser promovido ou busca um caminho totalmente diferente, como um cargo público, por exemplo? É isso mesmo, são muitas perguntas, mas elas fazem parte do seu planejamento profissional, por isso elas valem a pena. Mas vamos com calma. Pergunte-se, eu espero que o novo curso gere retorno financeiro? As respostas podem ser, não pense em retorno financeiro, busque conhecimento. Ou, quero retorno rápido e busco ascensão na empresa. Ou ainda, quero retorno financeiro a médio e longo prazo. Como quero que a pós impacte no meu currículo? Busco conhecimento, a pós vai abrir oportunidades acadêmicas. Ou, quero melhorar minhas possibilidades na empresa onde trabalho. Ou ainda, quero aumentar as minhas perspectivas de mercado. Quero mudar de atividade profissional? Quero mudar o foco da minha graduação? Não, vou dar continuidade aos estudos da graduação. Ou, não, quero ascensão na área que trabalho. Ou sim, quero mudar o foco e buscar oportunidades diferentes. Qual é o meu objetivo final com o curso? Pesquisar assuntos de meu interesse? Fazer network ou buscar aperfeiçoamento? Agora que você já analisou suas respostas, certamente você tem mais condições para seguir em frente. Mas outro detalhe importante que você precisa decidir é sobre quanto tempo você tem disponível para se dedicar aos seus estudos da pós. E também, em quanto tempo você deseja finalizar o seu curso. Isso porque as novas tecnologias aplicadas à educação à distância, bem como a legislação, elas têm permitido maior agilidade na formação. Com cursos de pós de 5 ou 10 meses. Ah, e tudo isso online. Bom, eu espero que você descubra qual é o curso que mais se adequa ao seu objetivo. E no site claretiano.edu.br, você encontra várias opções de cursos para ampliar os seus horizontes e também se tornar uma pessoa especialista. Até mais!